Olá, meu nome é Nathalia Munda, sou fonaudióloga e eu vim aqui nessa semana do dia das crianças fazer um vídeo especial para você, mamãe. Você que está em casa com o seu filho e não sabe como estimular a fala dele, eu vou dar dicas de como você brincar com ele. Antes de eu começar a passar as dicas, eu gostaria de deixar um recadinho muito importante para vocês. Pais, vocês são o principal instrumento para o estímulo do seu filho, então não é o brinquedo, não é o recurso, não precisa ser caro, não precisa ter muitos brinquedos, tá? É o fato de você sentar e brincar com o seu filho, você está disponível aquele tempo para ir. A minha primeira dica é, quando você disponibilizar o brinquedo para a criança, sempre colocar, disponibilizar a linha média do corpo dela, porque a gente tem que lembrar que temos criança tanto destra como canhota, então a gente tem que explorar os dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então, toda vez que você for dar um brinquedo para a criança, sempre dê ao meio. Uma das casas que tem mais autonomia motora, tanto de sentar e de andar, é que as brincadeiras sejam no chão, aonde a criança consiga explorar todo o ambiente. Com isso, você também pode estar brincando com a criança, desenvolvendo a parte comunicativa dela, ou seja, você pode estar dando um objeto para ela e aguardando ela ela te responder esse objeto, ela te devolver esse objeto. Então, é muito importante que você também excegue desse tempo de resposta da criança. Também explorar a questão da repetição. lembrando que a questão das cores nessa faixa etária é muito importante também para o desenvolvimento da criança. Outra dica que eu posso dar para vocês é estimular a contagem de histórias, tá? Leitura de livros é muito importante em qualquer faixa etária da criança, ou seja, você pode estar mostrando um livrinho, às vezes você não precisa nem estar lendo, às vezes você não precisa nem estar lendo, às vezes você mostra só as figuras para ele, que você já ajuda no contato visual, auditivo e atenção que ele vai ter para o livro, tá? Então, você despertar esse interesse em ver os livros, já pode começar desde cedo. Então, você pode estar mostrando aqui essas imagens, as figuras e estar nomeando, ou mesmo inventando uma historinha. Olha, ele acordou tão feliz, tinha um sol, as nuvens, e você aproveita para explorar toda a história. Conforme vai passando, você pode ir lendo e vai mostrando que existem palavrinhas que daí vai dando sentido para a criança. Agora, vamos para a última dica. Como eu tinha falado no começo do vídeo, que vocês pais são muito importantes nesse processo de desenvolvimento da criança, Então, é para vocês, tá? O posicionamento e a postura que vocês têm diante da brincadeira, ela é muito importante. Eu quero, vocês têm sempre que estarem atentos se vocês estão no ponto visual da criança. Esse contato visual é muito importante para eles, tá? Para eles terem a pista de como falar, de como brincar. Então, vocês são um modelo para eles. A criança, ela aprende por repetição. Então, se vocês deram o modelo, eles vão repetir. Espero que vocês tenham gostado. E caso tenha alguma dúvida, pode mandar para mim no direct. Terei um prazer em responder. E fiquem atentos. Vêm mais dicas valiosas por aí. Beijo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto